Música Parei, comece meu dançar, esse meu xingar Dançando os braços no ar, me deixa louca Talvez, se eu soubesse dançar e o meu chão julgar Quem sabe te conquistar, seria meu a noite inteira Fico a te desejar, não dá pra explicar Como o seu dia vai lá, você Fico a te desejar Não dá pra explicar Como seria bailar com você Não dá como seria bailar com você Quando a semana que vem, não pede por esperar Pra cima, tudo eu vou te pegar Não vai dançar com ninguém, porque eu não vou deixar Quando o meu professor, você vai virar Quando a semana que vem, não pede por esperar Com pra cima, com tudo eu vou te pegar Não vai dançar com ninguém, porque eu não vou deixar Quando o meu professor, você vai virar Não vai dançar com ninguém, porque eu não vou deixar Não vai dançar com ninguém, porque eu não vou deixar